E aí pessoal, beleza? Bora fazer o golpe do pacífico de uma maneira super rápida? Bora lá então pessoal, essa maneira que nós vamos fazer é utilizando um carro de rua, esse método foi trazido aqui para o canal por um grande amigo português, Fábio, que vive em Lyon na França, e também pelo Renato, um outro amigo português que vive em Portugal. Muito obrigado aos dois, valeu mesmo, inédito esse glitch aqui no canal e no Brasil. E eu vou contar ainda com a ajuda aqui do Trajano, meu outro grande amigo aqui de Belo Horizonte. Então meu muito obrigado para todos eles, em especial para o Renato e para o Manos Lundi, que é o Fábio. Valeu pessoal! Bom, começou o golpe, vou acelerar um pouquinho o vídeo, eu vou buscar um carro, um carro de rua. De preferência um carro que seja rápido. Meu amigo Fábio está me ajudando aqui, ó. E eu vou levar esse carro lá onde ficam as motos, no meu apartamento que fica próximo das motos. Enquanto isso, o Fábio e o Renato não vão na bolinha amarela do banco, no checkpoint. Eles vão aguardar eu chegar primeiro com o carro lá. O Trajano foi atrás do helicóptero. Ele entra nessa área aqui, dá uma volta, antes de ir para o heliponto. Dali mesmo, ele vai observar que vem chegando um helicóptero. Ele vai se aproximando. O Trajano vai acelerando até o heliponto. Se aproximando do helicóptero. E assim que o piloto pousar, ele tira ele do helicóptero. E vem aonde eu estou. Pronto, ele já roubou o helicóptero. Agora eu vou entrar aqui na garagem para salvar o carro. Nós vamos precisar do carro. Agora eu vou sair. E o carro vai ficar salvo. Olha ele aqui, ó. Nós vamos utilizar ele no golpe. O Trajano está vindo com o helicóptero para cá também. E eu vou repetir a mesma operação com o helicóptero. Para quê? Para salvar o helicóptero também. Então nós vamos usar o carro e o helicóptero. Esse vídeo, pessoal, é inédito nos canais brasileiros, ok? Aliás, em qualquer canal. Vou subir para o helicóptero. Apenas para dar essa bugada. Vou estacionar o helicóptero aqui. E vou voltar lá para a minha garagem. Entro e saio. Feito isso, agora o helicóptero também está salvo. O Trajano está lá fora me aguardando. Ele não vai entrar no carro. Eu sou a primeira pessoa a entrar no carro. Eu entro no carro. E aí sim eu dou uma carona para o Trajano. Agora nós vamos até a agência. Eu vou fazer um caminho diferente. Por quê? Eu vou estacionar o carro bem próximo da porta. Antes de chegar no Checkpoint. E meus amigos estão ali aguardando. Eles ainda não foram no Checkpoint naquela bolinha amarela. Só quando eu estacionar o carro e falar OK, aí sim eles vão para o Checkpoint. Vou parar o carro aqui, ó. E vou dar o OK para eles. Está liberado. Agora sim eles vão para o Checkpoint. Pronto. Agora essa parte do banco, pessoal, é a sequência normal que todo mundo conhece. Mas é muito importante eu lembrar para vocês que não se deve matar nenhuma vítima. Apenas matar os vigias. O primeiro vigia é esse aqui, ó. Que você deve matar. E mais nenhuma vítima. Se você matar uma vítima, vai ficar mais difícil para você completar o golpe. Porque vai vir o carro da SWAT e aí vai ficar mais difícil. Então, para evitar isso, não mate nenhuma vítima. OK, pessoal? Meu amigo Renato matou os outros seguranças do banco. O Fábio pegou o dinheiro e o Trajano deu cobertura. Agora é a grande parte do carro. Abriu a porta, eu vou pegar o carro e vou fazer o percurso das bolinhas amarelas do Checkpoint em direção à moto. Vou fazer isso o mais rápido possível. Isto aqui é incrível, pessoal. Essa é a grande novidade. Pego o carro e vou fazer o trajeto. Meu pneu dianteiro direito, a polícia furou, mas não tem problema. Mesmo assim, dá para conduzir o carro numa boa. Vou virar aqui, ó. A direita. Vou reto. Vou até as motos. Olha, eu não consigo passar aqui. Então, vou passar do lado, porque o pneu está furado. Isso atrapalhou um pouco. Chegando aqui, ó. Vou estacionar o carro. Vou até as motos. E vou me matar e explodir as motos ao mesmo tempo. Vejam que nós não perdemos nada de dinheiro. Meu amigo Fábio, que está com a bolsa, ficou lá dentro da agência protegida. Agora, nós vamos reiniciar a missão e todo mundo já vai estar aqui. Eu vou lá atrás destruir as motos. Meus amigos já vão para o helicóptero e vão ficar me aguardando. Agora, o Trajano vai fazer o percurso, fazendo o caminho dos checkpoints, indo nas bolinhas amarelas. Isso vai facilitar o final do golpe, porque não vai ter polícia lá no barco nos aguardando. Vejam que cada um teve uma função definida antes de começar o golpe. Assim, não teve problemas. Conseguimos fazer tudo certinho, sem nenhum problema, sem nenhuma grande dificuldade. Olha aqui. Trajano ainda acertou os policiais com a parte de trás do helicóptero. Não recomendo vocês tentarem isso, pessoal. Apenas cheguem na bolinha amarela. Aqui. Vejam que tem cinco estrelas, mas quando nós chegarmos lá, vai dar para subir no barco tranquilamente, porque a polícia não vai estar lá. Por isso é importante você fazer o caminho dos checkpoints. Pronto. Não tem polícia. Mesmo no final, agora, quando ela volta, a polícia ainda não está aqui. Então, a gente consegue subir no barco tranquilamente. E, ó, o dinheiro está todo aí, ó. Nada foi perdido. Agora, o meu amigo Renato vai fechar o aplicativo. Logo que passar debaixo da ponte, eu aviso para ele. Pronto. O Renato, que era o host, fechou o aplicativo e deu certo a missão. Muito legal, né, pessoal? Vejam como é fácil fazer esse golpe utilizando o carro. E super rápido. Muito legal, né? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Beleza? Coloque em comentários que você deu like. Coloque a sua ideia. Hashtag HuntersClan. Que você pode ser sorteado e participar de vídeos especiais comigo aqui para o canal. Beleza, pessoal? Notem que meu amigo Renato já não está entre nós aqui, ó. Porque ele fechou o aplicativo. Quem fecha o aplicativo não pode conduzir a bolsa. Não pode pegar o dinheiro lá dentro do banco. Beleza, pessoal? E mais, pessoal. Agora o Renato vai poder repetir essa mesma fase do golpe várias vezes. Porque ele fechou o aplicativo na hora certa. No momento que nós passamos completamente por baixo da ponte, eu avisei e ele fechou o aplicativo. Eu precisei avisar o Renato porque um pouquinho antes de chegar na ponte, ele já apertou o botão PS e já ficou na tela para fechar o aplicativo. Então, ele não tinha a visão do jogo. Precisava que alguém informasse para ele o momento certo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado por terem assistido. E até mais, pessoal! Obrigado por terem assistido.